MÚSICA 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 Até agora, logo também está na minha TV Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Você é sempre que me pareça e eu voltar a luta para a luta. E você acha que você faz isso? Eu fiz isso. Eu tenho que fazer a luta para a luta. Eu vou explicar que estou a luta para a luta. Eu faço uma espécie de carne e a uma espécie de carne. Nós temos que fazer a luta. E você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Você quer beber? Você quer fazer isso? Você quer dizer que você não sabe? Obrigada. Muito obrigado, estou aqui, que você tenha uma referência de Torre Eiffel. A cidade de Mardin Thô, que é uma grande bijou. Por que não, você quer fazer isso? Você quer que você tenha investido, que você tenha a minha casa. Ok. Ok. Você está me olhando? Você está me olhando? Você está me olhando? Você está me olhando para o Congo. Você tem uma ponte? Você tem uma ponte de jambos, uma picha. Uma ponte de ponte depois? Uma ponte de ponte depois, depois eu fiz o tom-son. Você está me olhando para ombro e vooilles. Você está me olhando? Eu estou aqui com o tom-son. Eu estou aqui mesmo. Onde tem uma ponte mais você está em seguida. À part o seu. Se tivesse queima de ponte, Bravo. Vamos lá. Você está na ponte e o que é fresco. Vou tirar a mão. Vou tirar a mão. Vou lá para tirar a mão. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Mãe, eu estou aqui no chão. E aí eu vou falar comigo, e eu vou falar sobre isso. E aí eu vou falar sobre essa coisa de vocês. Então, eu vou falar com a gente que a gente vai conseguir ver os seus livros. Ok, obrigado. Obrigado, muito obrigado, a gente. Fiz um pouco a gente que a gente vai apresentar, para o nosso editor, que a gente vai fazer isso. Então, eu vou falar sobre isso. E eu vou falar sobre a gente que tem uma iniciativa. Eu estou falando sobre o tipo de aspecto. Eu o meu trabalho de gente é realmente importante. Eu vou fazer isso mesmo. E eu não sei como você não vai fazer isso. Eu vou fazer isso mesmo. Mas eu não vou fazer isso. Eu sou um homem, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso mesmo. Então, eu vou fazer isso mesmo. Tem uma outra forma. Então, eu tenho que me perguntar sobre isso. Quando eu vou fazer isso, eu vou fazer isso mesmo. Então, eu tenho que ir depois. A gente vai comer. Na teba e pisnanga, unha tuta aqui ae. Musca de nambi. Eu vou colocar o poivre e branco. Eu vou colocar o pão. Eu vou colocar o pão. Amém. 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 Je suis là. Amém. 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 Cameroun. J'ai fait des eaux. Il y a des manteaux en bûlant. Amém. Maman, t'as pas favored. C'est un bon petit. C'est comme ça. C'est une bonne fixation. Il est vraiment bien né. Il y aura des voisins. C'est un bon peu. Vou aqui, vamos lá. Você pode ver que você está comendo. Não deixe de ver se que você está comendo. Ela não vai ficar comendo porque ela não vai ficar comendo. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou fazer um pouco de coco. Vou fazer um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouco. Vamos lá. Tudo que ela é pastou. Vamos para o seu aviso. Você vai ter uma mãozinha. Tem uma mãozinha, ok? Toca, para que faça mais ter 10 minutos. Eu fui te tr situated e aí da cidade, Ali. Se vai, Ali. Você está aqui em Niko Kouba? A Niko Kouba a fe전. Niko Kouba não faça isso daí? Alguém meu seu nam own nunca. Isso era muito legal saber ela faria. Ele foi a uma Niko Kouba não ficar lá. Você não vai te invitar. Olha aí em lavor верna. Eu tenho um pedaço de água e aqui. O pai é aqui e não vai dar um pedaço de água. Ok, por favor. Eu vou estar aqui. E agora eu tenho um pedaço de água. Eu vou pedir uma pedaço de água e aqui. A pedaço de água e aqui. Eu vou pedir um pedaço de água no picheiro. Então, aqui eu vou pedir um pedaço de água para o inglês. E aí eu posso deixar de água e aqui. Mas o que é mami? no quinto! O que? Comissão ou o ingredientes que os ingredientes e o que não é o restaurante? O que o papo temkämento? Então a porta é grandemente ouverte. Para que venha morrer aqui em uma palestra de Marafort. Que se você tem aqui em uma palestra de Marafort, onde está aí seu nome. Miro que não é eu. Quevelo em um lugar no seu livro ao nosso lugar de Marafort. Agora a gente apena a só com as pessoas. E nós mostramos o Nibátiça temos uma amaldade na Marafó Dê o 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 E nós mostramos o Nibátiça, é da keep a publicidade car tenemos eles que a Váááá a Então um vídeo que vem os gores e se envair de te def entravação nos depósitos apenas turra que o ABC pode ter deubá Então, o pessoal porque muitos conhecem o muda eles se preparam estão se Martine Então o pessoal é 2 anos Eu sou que novo Nenhum your por que nesse dawn O que é isso? Você está no pão de pão de pão. A CIDADE NO BRASIL Isso é bom que não está falando que não está louco, você não quer me dar. Eu quero saber mais não quero saber mais não quero saber. Eu adorvo fazer coisa com a marca aqui e eu não quero saber mais não vou saber, se Natur no arroz. Deixa você sair com a maio né? Não, eu vou sair com a maio. Vou tomar a maio. A gentery com a maio, a maio é a maio, Depois, adicionamos o leco para fazer o sangue do gostei. Depois de ter a maio e 40 anos, nós pegamos os gostei do gostei. E as casei na gostei do gostei. Você sabe isso? Você sabe aquele que fazia esta? É o que é, fazia. Aqui está o piso de monton e choque-feira. Onde está? Onde está a mocha. Onde está? Onde está o piso de monton. Aqui tem o piso de monton. Aqui tem o bernetico. Aqui temos a sozinha. Depois temos o arroz. Aqui temos o macarrão. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Como você está? Eu tenho um sistema que vai sair. Como você está? Você está falando que você está em colô. Eu disse que você está em colô. Você está em colô. Mas você não vai sair de casa. Você está em colô. Você está em colô. Vou fazer uma coisa em teatro, o que a gente quer fazer isso? Você pode dobrar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É verdade. Eu não posso fazer uma olhada aqui. Você já está fazendo isso para colocar um pouco de água? Por que não é só o que quer que poteca ou soja? Poteca? Você pode me dizer que você quer que poteca. Você pode me botar com o salite! Poteca, você tem uma roupa de barulsa e a ronda? Tchau, tchau. Amém. Assez, l'eau est fondée. Et ceci, c'est vraiment un goût. O que é o meu pai é muito bom? Eu tenho um salário, um salário, um bambi, um rosado, um salário, e a pésseda, um salário, um salário, babalhé, uma pésseda, um pésseda, um pésseda, Eu vou misturá-se e misturá-se para fazer isso. Eu vou misturá-se e misturá-se. Eu estou misturá-se. Então, eu vou misturá-se e misturá-se. E aí a uma espécie de peixe e a uma espécie de leitura de Béminango. O que você vai botar aqui? Não, eu vou botar um sorciamento de Rousseau. E tá com a experiência. Eu vou te dar uma olhada. Você tem que se arrumar e a auteira. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Amém. 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 Je suis allé en tournoi. Je sois là pour sauver. Attends les câbles. O que é isso? Isso é chou, a nossa sensação é muito. Chou, poivão, cocombre e aubergine. Você pode tirar os bambins depois de fazer isso. O que não é o número 10? Que pena? É difícil estar bem. Como será que você quer dizer? Ativemos o número 1. Acima de qualquer coisa, posso usar o número de tios ou o número 1? Acima de qualquer coisa, o número 1. Inscreva-se noVO Tudo bem. Polar do Grupo não é fraca. Sim. Eu vou fazer algo sobre o que você faz ao finalizar o que você faz com alimento. Eu não sei se. O que você faz com o que você faz com alimento? Sim. Para você fazer com o que você faz com alimento. Você já faz com alimento. Calice. Amém. Amém. Arrêtez-vous de s'occuper. On a un peu de pince là-haut. O chão tem que se acelerar, que o chão tem que se acelerar. O chão também vai pra se acelerar. O chão tem que serão sauvados. Você vai se acelerar no Congo. Vai lá também. Eu vou fazer a procuração. Eu vou fazer a cozinha malha. Foi a cozinha. Vou fazer uma cozinha. Eu quero assinar a colher em casa. Eu quero assinar a colher em casa. Eu vou assinar a colher em casa. Eu vou assinar a colher em casa. Quando pegar a minha mão de na mão de mão... Você só sabe que eu não cuidei ela... Agora você pode pegar a sua mão de mão de mão de mão... Não entende sua mão de mão de mão... Você não tem que se comprena... É para que você faça. Você tem um pouco mais não consegue. Eu desi, eu desi eu desi você. Desi eu desi eu desi eu desi. Desi eu desi eu desi eu desi. Quando eu a esse a a de um pouco de pôte, você pode fazer a de um pouco. Você pode fazer um pouco de pôte. A gente tem um pouco de chaleira para ficar aqui. Amém. Eci, Écoutez-ci. I know a lot of people, but I think I can walk to ourselves. We've been at the theater before us, and we have loved ones. And I had no автомatize it. Oh, but my friend told me that you are the same. I've never been able to walk her, but I've never been able to walk her. Eu tenho uma coisa que não irei por que eu não vou falar com essa essa. Você tem apenas uma coisa que eu te amo. Sim, sim! Você tem muito? Eles estão aqui, porque eu tenho o nome de Mb. Eu tenho o nome de Mb. Eu tenho o nome da mamãe. Esse aqui é o nome da Mb Quando eu vim cá, eu tenho o nome da Mb Há uma Carla, Alevina e ela tem muito velvíkeno. Mas o igreja é Você está à peça de Deus e hammer, nem sei dizer Juliette deältDE ou de怒ливо. tumul. Por quê? Você é uma coisa horrível. Você vai ver se filmando. Você faz um filmador de Tôme. Você faz um filmador de Tôme? Sim, não é uma vida. Não é uma vida. Não é uma vida. Ela não é uma vida. Não é essa parte a sua vida. Ela não é uma vida. Ela não é uma vida. Então ela não é uma vida. Mas quando ela é uma gênh, ela não é uma pessoa não quer dizer que ela não é uma mulher. Você ainda pode ver, vender, vender de screaming ou tirer. Ela não tem mais... Faz, quer dizer. Faz, quer dizer, 50% é mauva kann, 50% é mauvaire. Isso é tudo. Não é o McFile. Fala que todo mundo... Foi sobre o universo da bolsa. Na hospedagem. Privasse com certeza. Eles precisam conhecê-la. Isto é muito bom? Faz, quer dizer, muita coisa... Faz a certeza. Faz ela não tem mais nada. É que você sente muito o maliante e cair de Omba. Ela mesma. Ela já diz que você vai no exigir. Mas você pourra tirar os dois dos de bord em 4 anos de bord. Pra que o maliante! Com a maliante é que possui seu olejo pendo o pendo. Você quer que seu corpo vá aqui? O que o maliante é que você quer ser maliante? Mas é muito feliz! Isso é goddesses, não é reflexão por nos primeiros. É isso tudo bem. E se chama Together as pessoas que buscam a esforços. Essa é isso. Essa é a gente só. Eu posso te explicar. Eu não posso te explicar deixa eu a palavra? Você já te dá pra fazer coisa toda. Antes você já tinha gastos nez. Se você já faz isso. Eu não tenho nada de vergonha, ela não tem nada de vergonha. Você não vai me sotar de vergonha. Você tem o que é que ela me dizia, ela me dizia que ela me dizia. A pessoa é que não tem nada de vergonha. Não, não tem ninguém que me confere! Até a dia que você morrerá! Você quer dizer que você é um agricultor, que você é um milho pintor maliço, você não quer dizer que você é um agricultor. Obrigado, você não tem muito tempo. Obrigado! Amém. Porcelain, c'est pas ahogu, tiens. Attends, j'aime bien fous-toi. N'est ce que tu as mentionné? Exactement! Que veux-tu? C'est là que tu fais. Mas a gente precisa fazer isso... A gente começa a fazer isso e depois de fazer a ruta. Você pode fazer o que eu fiz com os outros? Está na sua. Você pode fazer isso aí. Mas o que você pode fazer? Você pode fazer isso aí. O que você está aqui? Você está aqui? Eu não sei. O que você está aqui? Eu tenho que ter a sua mãe aqui. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Amém. Isla. T'as mis en place à l'auberge? Et t'as mis l'aim? Et t'as mis l'aim? J'ai mis l'aim? Attends-moi. C'est bon, tu as mis l'aim? Está muito bom! Você pode colocar um fisto colocado? Não podemos colocar um fisto colocado. Não podemos colocar o fisto colocado. Ah! Você tem o que? Não não. Porque você não consegue ter a ela. Você vai para mim? Porque você pode ter a ela que seja isso. Eu sei que você tem uma pessoa de Osho. Osho está na 20 estade. Osho está fazendo um apartamento, onde você tem os caras. E a manufa de lá. Nós temos um apartamento. É um dia que você quer dizer que você quer dizer que estou no rádio e olha aquilo. Parece que eles têm um apartamento, uma terrasse. Ele tem uma casa de casa. Ele é uma cidadeyrada, mas ela é assim. Ele tem um destraço de Scrubba. Não, ele tem isso aqui no paardinho. A gente queroth!" Seja uma casa em casa, ela tem uma casa. Não não. Ele não tem uma casa em casa. Mas ele tem uma casa em casa. As pessoas que estão aqui no Brasil. Eu estou aqui no Brasil, mas não estou aqui no Brasil. Mas eu não estou aqui no Brasil. Mas eu estou aqui no Brasil. O Brasil. Muito obrigado pela sua vida agora. Vocês estão aqui no Brasil? Mas você pode ser aqui no Brasil? O Brasil. Até lá no Brasil. Até lá no Brasil. Muito obrigado. Quando vocês existem aqui, nós temos também a gente que você pode ter muito foco, porque a gente já começou a ter muito foco. Quem tem um café é uma coisa que você você vê que é um malien. Então, nós temos a gente que fazer uma cozinha maliena. Então, eu tenho que ver uma boa apresentação aqui. Eu vou te agradecer com a Cuisine Malienne, muito bom e agradecer a todos vocês. Obrigada. Vocês sempre gostam de se agradecer. E vocês vão se agradecer a vocês. E aqui toco. A CIDADE NO BRASIL O corpo já foi plantado. Eu quero fazer isso aqui. Então, você vai te dar a vontade. Mãe, bom dia. Mãe é muito bom. Como você está aqui, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar para você. Eu vou te mostrar como você está aqui. Ok. Você está fazendo o pão. É porque você está fazendo o pão. Sério? Você está fazendo o pão. Eu não sei o que é isso aí. Eu estou aqui na sua porta, na minha vida. A minha vida é muito mais na minha vida. Eu acho que eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui a uma moto, eu estou aqui aqui. Eu estou aqui para a gente. Eu estou aqui. Eu estou aqui na sua casa. E o que você quer? Aqui você tem uma cordaça. A minha forma é uma chua, coca, carotas, batangu, poies, mongongbê, carotas, Bem, eu já vou deixar o gosto. Eu posso colocar aqui o que foi que eu tenho, eu gosto de fracar e a eia. Certo, e a moça. Quando você está no arroz, você vai ficar no arroz. Depois, quando você está no arroz, você vai ficar no arroz. Você vai ficar no arroz. Quando eu fiz uma espécie de arroz, quando eu fiz uma espécie de arroz, quando eu fiz uma espécie de arroz, eu fiz uma espécie de arroz, com os péssos, 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 carotas, albergues. Eu vou fazer as espécie de arroz, então eu vou ser pronta, e vou fazer as espécie de arroz e vou fazer a nice e bule. Eu vou fazer as espécie de arroz e o penalty. A massa é per mata, muita 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 muitaлена e muita 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 gente. O que você consegue fazer o que você vai fazer? Como você vai fazer o que você vai fazer? Como você vai fazer o que você vai fazer o que você vai fazer? Então, se você entender bem, você vai fazer a cozinha maliana. Sim, eu sou uma cozinha maliana e africana, praticamente africana. Nós somos os caminhões, os ivoiriens e todos os caminhões Eu venho doeste africano, eu gosto de fazer isso Porque eu fico de TV e se ensina para uma espécie de vida E se escutasse a um marcado e a aquela coisa que faz isso Você vai ser servido? Você vai ser servido, mas você vai ser usado? Sim, você vai ser usado Mas se você não vai ser usado, a você vai ser usado Então vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como você está? Mardinete. Mardinete na Pongo. Mardinete na Pongo. Mardinete na Pongo. Como você está? Ladi Lopez. Ok. Mardinete na Pongo. Vamos lá. Vamos lá. Brations nas e o pessijo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vá eusas! Vamos lá. O que você acha? Mama, você vai se perda com a espelha. Vamos lá! Ficou muito, hein? Ficou muito legal. Ficou muito legal! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ficou muito legal! Ficou muito legal. Eu vou na casa. Mas isso parece aqui. Se usa uma barra de 504. Não é bom. Então, você tem um respeito para a boca, mas não pode chegar ao seu nome. Então, você tem um pouco de saúde. Você tem um pouco de saúde. Você tem um pouco de saúde? Não, não é um pouco de saúde. Você vai fazer isso? Mãe, por que a alimento, a receita, a gente não tem um pouco. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ela é preparada, ela é muito bem, ela é uma receita muito boa. Agora vamos fazer uma semana tchêpe. Uma semana tchêpe? Comenta? Hum! 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 Calma! Hum! Hum! Hum, não tem uma receita muito boa. Hum! Muito obrigado. Mãe, a minha mãe, é a minha mãe, eu sou uma receita, que a mensagem da sua mãe, uma mensagem da sua mãe. Sim, sim. A mensagem da sua mãe, não foi para ter uma receita da sua mãe. Você quer que ela tenha uma receita? Então eu vou ter uma receita. Sei que você agora para affe de sua costela por seu forçamento... Se eu não quiser fazer sua mamãe... E agora, ele tira que tira sua família. Ela é a causa de seus des dangers de sua mamãe... E a causa da mamãe e torna a dor, a mamãe tem e e mesmo. E então, eu vou deixar a mãe, às vezes, a família que entrou e uma família que nos matou. Eu vou deixar a casa e conhecer pésar mais ela não faz parte. Eu queria saber o quê? Eu queria saber serta-se, não queria saber serta-se que as pesas de uma família que era uma família muito bonita e após a casa. Quase me expressa, eu queria saber se apoiar sobre isso. Conte as malhas pessoas que estão na linha, eles não podem fazer uma coisa, mas eles não podem fazer isso. Eles não podem fazer isso pra se fazer, porque eles não podem fazer isso. Eles estão ficando nas bananas ou nas cozinhas. E eles não podem fazer uma coisa bem. E quando eles ficarem com os cozinhas, nós ficamos com os cozinhas. Nós ficamos com as feitas. E as coisas que eles ficam. stacked em casa. E eles cada umだけ deles nos cantos. Eles tiraram de balutões, eles destruíramame o Sul, eles tiraram essa albic vistosa. Eles têm um acima de casa, eles têm um acima de Mado Cabamba, eles têm um acima de glória, eles têm um acima de samba, eles têm um acima de acima de ir prazer, eles têm um coragemacement da cava, eles têm um acima de fissar lá, eles têm um acima de fissar lá. Eles fizeram unhas como quando eles vão viver, ou quando eles fizeram um filho, e eles fizeram um filho que eles fizeram um filho com ele. Eu gostaria de agradecer a todos os seus amigos e agradecer a todos os seus amigos e agradecer a todos os seus amigos. O seu lado, a sair do açúcar e vai ficar mais do que fica sabendo. Se você fazer isso, eu vou faltar muito. Você ativeu. Aquele ano de juros. A minha teaching, você pode gostar de ler meu crédito. Você pode me compartilhar. Você pode agradecer muito na descrição. Quando no Facebook, etc. O dia seguinte, não é bom estaria. Isso é hoje para um bomhý e lançar um bom aniversário. Mais é o seu spouse. A ceci tem o 4 anos. Você vai ver se 22 Júi 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 Júi. Depois que você acha que é a sua família, é o 29 Júi 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 Júi. O dia 14 de junho, feliz aniversário. E eu morro no dia 10 de junho. Obrigado. 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 MR четыре,Фикс Obrigado. te doshamắc Shgriff notando it canta k pressured amina vodfica e até tempo t t o t Obrigado. A referência da torre Eiffel é o merdinho. É muito bom. A referência da torre Eiffel. Hoje nós estamos comendo na casa da França. Como é a torre Eiffel, não é o merdinho. Hoje nós estamos na torre Eiffel. Hoje nós estamos na torre Eiffel. E a referência da torre Eiffel, merdinho. E depois, nós estamos dizendo que o braço é melhor desde Alemanha. E depois, sem se esquecer. Na georgiela Loukanzu Internacional. E depois, da polonia, da bolonia Internacional. E a georgiela Loukanzu. E a georgiela Loukanzu na polona. E a georgielo Loukanzu em Cheval. Criança, quinta, francesca. Criança, quinta, francesca, 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 suisse, belgique. Donc, a georgiela Loukanzu. E a georgiela Loukanzu, desde Estados Unidos. Família Loukanzu, em nosso estado. Um grande-féi Lixão, em share de ricas de lá. E aí eles nós nos conhecidos, porque eles não se imaginam a coisa que essa tabela a vida. É isso é. Eu sempre amo. Nós temos aqui uma mesma coisa. Obrigado por assistir. no momento de juin, por que não a mamãe Bibi Chê, a mamãe Bibi Chê, que é uma jovem aniversária, e depois a mamãe Bibi Chê, e depois a mamãe Bibi Chê, eu vou fazer uma jovem aniversária Nabino, Tôkoutani, Namikolo, Ekoia, Bye! Música